A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira que há 87 anos acredita em melhor o que faz, oferecendo produtos de base florestal, papel e celulose para mais de 80 países. E mais do que atender nossos planos de crescimento, temos em nosso DNA um respeito às pessoas e ao meio ambiente. Para a gente, responsabilidade socioambiental faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade. É acreditar que juntos podemos construir um amanhã melhor para as próximas gerações. Legenda por Sônia Ruberti